Nerva, no sudoeste de Espanha, quer pôr fim ao Estatuto de Lixeira da Europa. Esta semana começaram a chegar ao aterro da localidade espanhola 14 mil toneladas de lixo tóxico proveniente do Montenegro, uma ação autorizada pelo Governo Central e pelas autoridades da Andaluzia. Apoiada por associações ambientalistas, a população local organizou um novo protesto para tentar bloquear a descarga e pedir o encerramento da lixeira de resíduos tóxicos, cuja instalação em Nerva foi classificada pelo Presidente da Câmara, José António Ayala, como um erro histórico. São 25 anos a aguentar esta injustiça, 25 anos em que os governos regional e central viraram as costas à população de Nerva. Queremos que a lixeira seja fechada definitivamente, com um plano para recolocar os seus trabalhadores. O aterro de Nerva está localizado a apenas 700 metros de zonas residenciais e os opositores destacam que entre os materiais aí descarregados encontram-se substâncias classificadas como perigosas na lista europeia de resíduos.